E esse aqui é o rio que cai naquela cachoeira que mostrei pra vocês no vídeo anterior ali. Vamos ver ela de outro ângulo ainda. Esta trilha aqui diz ali que são 6 km e 3 horas pra fazer ela. A gente vai levar umas duas mais ou menos, porque a gente não vai fazer o 6 inteiro. Vamos fazer a parte mais bonita dela e voltar, senão vamos nos atrasar. Já não vamos conseguir chegar em Canela ou Gramado hoje, vamos ficar pelo caminho. Nem imagino onde, porque eu não acampei nesse trecho ainda, então o santo do bom acampamento vai ter que ajudar nós nessa. Chegando aqui na borda do cânion, olha o exemplo. 4 negros pra fara do mirante. Vamos mostrar pra vocês a parte bonita aqui. E essa aqui é a vista do primeiro mirante. Ali é a cachoeira. Ah, vou ali, ali. Ah, por aí. E vem até aqui. E agora a nossa trilha é pra lá. Pra ver o cotovelo e a saída pra praia grande. É só ver. Aqui é o mirante do cotovelo, porque é ali que dobra o cânion e ele segue pra lá, saindo ali pra praia grande. Então vamos embora. Deixando aqui. Bom, ainda tem mais um monte de caminhada até sair daqui, mas vamos indo embora agora. Pegar a estrada e ver até onde conseguimos ir hoje. Vamos embora então. Duas horas da caminhada naquele lado ali. E mais uns 45 minutos a gente fez a caminhada na trilha do vértice. Três horas da tarde agora. Vai levar mais uns 30 minutos, 40, pra chegar em Cambará do Sul. Chegar lá comprar alguma coisa pra comer. Pegar uma água também, que a gente tá sem água aqui. E daí seguimos pra algum lugar a caminho de São Francisco de Paula. Devemos acampar nesse meio do caminho aí. Tomara que tenha outra floresta de... Tchau. 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 5 e 20 da tarde estamos saindo aqui de Cambará do Sul paramos aqui na padaria para comer alguma coisa daí vamos pular a janta já abastecemos aqui foi um oferecimento da Apolônia Araújo valeu aí Apolônia abração para ti e agora até o baixo da ilha são 40 km mas vai ser uns 20 de asfalto e depois o resto de chão tem vários reflorestamentos ali nesse nesse caminho depois que a gente pega a parte de casa de chão e a ideia é tentar achar algum lugar para acampar ali caso a gente não ache aí o passo da ilha tem um camping lá que é o Camping passo da ilha ó 5 e 27 aqui tá para o sol se pôr a 5 e 48 então temos pouco tempo olha só onde está ali o portal aqui de Cambará do Sul o carro de concreto lá e agora vamos tentando achar alguma coisa para algum lugar para acampar aqui no caminho né se não achar aí entramos naquela estrada de chão lá para o passo da ilha e se eu mantém a parte que está no passo dentro da Christina eu vou falar na fiale e isto é méns eu e tenho um dos meus frutos e eu tenho um minho eu tenho um minho eu tenho um minho eu tô falando eu tenho um minho eu tenho um minho Vamos ver se vai dar pra acampar ali. Vamos lá ver. Tem um arame. Aí dá pra baixar o arame. E entrar. E acampar aqui dentro. Vai ser isso mesmo. Vamos acampar aqui. Vamos lá. 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 Amor, você sabe o que eu tô pensando aqui? Será que vai aparecer aqui também aquele bicho, o atemorizante? Acho que não, foi a primeira vez que eu ouvi aquele tipo de som. Que negócio estranho, aquilo não é um pássaro, aquilo é uma coisa de outro mundo, assustador, parecia que ele tava numa cena de um filme de terror. Na hora de dormir já deixa a faquinha do lado, né? Não vai adiantar muita coisa. Uma faca montada. Então tá aí montada já a barraca, rapidinho pra montar. Hoje não vai ter janta, é só deitar mesmo. A gente acabou de comer lá na padaria e daí não vai precisar de janta, só amanhã. Vamos fazer um café da manhã e bora conhecer Gramado, Canela e terminamos o dia em Santa Maria do Erval. São 140km pra rodar amanhã, bem tranquilo. Bom, então acho que por hoje é isso, né? Então valeu aí pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.